Bom dia, gente! Um dia muito abençoado pra vocês. E agora a gente vai conferir os stories da Poliana de ontem. Poliana e Leonardo viajaram para Navegantes Santa Catarina. Eles foram lá receber a chave do novo apartamento, gente. É o que a Poliana conta agora para a gente. Gente, bom dia! Passando aqui com muito carinho pra desejar pra vocês uma cesta abençoada. Com saúde, com amor, com paz. Só coisas boas. E hoje nós vamos viajar, nós vamos para Navegantes receber a chave do nosso apartamento. Com muita gratidão. E eu vou colocar tudo aqui pra vocês me acompanhando. Vai eu e o Léo. Gente, eu fiz uma maquiagem mais glow, assim, ó. Valorizei bastante aqui o colo, porque minha blusa vai parecer muito o colo. E fiz um rabo, porque é muito tempo de voo. Então, acho que o rabo é... ele fica mais... E a Poliana postou stories antes de decolar para a viagem. E, claro, ela fez questão de mostrar quando ela chegou, né, em Navegantes, mostrando que estava tudo bem, graças a Deus. Gente, vamos decolar agora. Tá aqui o Rômulo, nosso piloto maravilhoso, né? O copiloto. E nós vamos com Deus. Chegando em Navegantes, eu dou notícia pra vocês. Gente, chegamos bem. Graças a Deus. Fiquei um pouquinho apreensiva, mas isso faz parte. E já, já, nós vamos pro evento do Embraço. Família Embraço e a gente. E olha só, Leonardo. Continua escondendo as mensagens da Poliana, gente. Olha só. E a Poliana mostrou. Ela fez um tour pelo novo apartamento. Leonardo conta o quanto está feliz com a nova conquista, gente. Vamos conferir agora. Gente, olha onde eu cheguei. Olha, meu amor, está feliz. Estou feliz, mas nós tivemos hoje aqui a entrega da chave dos moradores do... Alexandre e a dona Karen. Com muito carinho, viemos receber a chave. Gente, olha que apartamento mais lindo. Nossa, eu já tô com vontade de ficar aqui já uma semana pra me tirar todo esse estresse. Olha isso, gente, a pista. E sabendo que todos, a gente tava muito curioso, né, gente, pra ver o novo apartamento da Poliana em Navegantes. E ela, com muito carinho, mostrou os detalhes, né, cada cômodo do novo apartamento. Que é um apartamento simples, mas que é muito aconchegante, muito bonito e tem uma vista espetacular para o mar. Gente, eles imobiliaram um apartamento pra gente ver como que mais ou menos vai ficar. Eu achei lindo. Olha aqui, até colocamos nossas coisas aqui porque a gente vai ficar aqui. E eu, inclusive, já recebi até uns recebidos lindos aqui de Navegantes, que o povo é muito querido. Olha aqui, umas flores lindas, cartinhas e óculos. Olha que óculos mais lindo da Bela Iris. Tô passando aqui pra agradecer. Teve todo um evento para a entrega da chave do novo apartamento da Poliana e do Leonardo. Vamos conferir agora um pouco do que foi esse momento tão especial, importante e feliz para o Leonardo e a Poliana. E todo mundo fez questão de cantar parabéns para a Poliana Rocha. Que hoje, dia 13 de novembro, completa mais um ano de vida. Nesse vídeo tem música e por isso não posso deixar o áudio original. Mas olha só como foi especial a noite de ontem da Poliana e do Leonardo. E a Poliana e o Leonardo dormiram no novo apartamento. E hoje pela manhã, a Poliana desejou um bom dia muito especial para todos, com a vista muito linda para o mar. Gente, primeiramente tô aqui pra desejar a vocês um bom dia. Com saúde, com amor, eu tô tendo o privilégio de fazer o bom dia hoje aqui ó, de frente pro mar. Aproveitando e pedindo a Deus que me dê proteção, saúde, vida longa, me livre das doenças, né? Então eu desejo tudo de bom a vocês e a mim. Então eu desejo tudo de bom a vocês.